Aleluia! 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 Vem sem eu Que não podes Nenhum dos teus planos Pode se buscar A vontade é Tua E a minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se buscar Nenhum dos teus planos Pode se buscar Não se buscar Não se buscarão O Senhor de Deus Ninguém impedirá Quando o vento sofrá A terra pode estravar Mas o não te ter Ninguém impedirá O Senhor de Deus que não podes Nenhum dos teus planos pode se buscar Pode se Nenhum dos teus planos Pode se buscar Pode se buscar Pode se buscar Não se buscarão Não se buscarão O Senhor de Deus Ninguém impedirá Pode o vento sofrá A terra pode se arrasar Mas o amor de Deus Ninguém impedirá O Senhor de Deus é